Olá amigos, olá amigas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Conta Bem, aqui o nosso espaço que você já conhece, aqui na tela da TV Diário e também no YouTube do Diário do Nordeste, onde nós damos espaço, damos voz ao empresariado cearense, como você já sabe, estou aqui com o meu amigo Egídio Serpa, uma entidade, uma instituição do jornalismo cearense, tudo bem Egídio? Não exagere, bom dia, hoje estamos muito felizes com a presença aqui da Aline Ferreira, é um talento essa jovem senhora, jovem executiva, que está dando, está dando, emprestando a sua empresa, a assocearense, toda a força do seu trabalho. Eu queria começar a nossa conversa, Aline, prazer em ter aqui, com uma pergunta básica, como é que surgiu a assocearense, para quem está em casa e não conhece? A história da cearense surgiu, eu preciso, não tenho como, eu tenho que ir lá na roça, tenho que ir em 56, meu pai pequeno, com 6 anos de idade, trabalhando com meu avô na roça e aprendendo a empreender de uma maneira silenciosa. Onde? No Marco. Na verdade, na Tapera Velha. A Tapera já é um negócio caindo... Zona rural do município de Marco. Eu não sei se eu chamo ali de zona rural, porque um sertão daquele, você olha pra aquela terra, você não acredita nem que pode plantar alguma coisa e crescer. E aí meu pai começou, então, muito novinho, trabalhar com meu avô, quando ele tinha uns 15 anos, ele sofreu um acidente na roça. E naquele acidente, ele pegou uma foice, bateu no pé, curtou o pé dele e começou a sangrar muito. E com aquilo, ele começou a desmaiar, meu avô se desesperou, porque meu avô já tinha perdido o pai dele na roça por um infarto fulminante. Colocou meu pai no braço e disse, meu filho, se a senhora permitir, tu nunca mais coloca o pé na roça. Daquele dia em diante, meu pai realmente nunca mais colocou o pé na roça, mas ele não ficou quieto, ele não parou. O padrinho dele tinha dado pra ele uma vaquinha, uma vaquinha até boa. E aí ele decidiu vender a vaquinha, comprou uma outra mais simples e pegou o resto do dinheiro e comprou surrão, ovo, comprou galinha, bode, porco. Foi comprando aos poucos essas coisas e meu avô ensinou ele a matar o bicho, tratar pra ele poder vender. E aí ele botava em cima de um jumento e saía vendendo nos vilarejos mais distantes, porque já tinha um povo que vendia na região. E aí ele começou a perceber que ele tinha tino comercial. Ele já tinha, era um cara que, ele sempre foi diferenciado. Um prendedor, né? Muito. Ele era pequeno, meu avô dizia assim, vai lá no açude e pega água. Pega duas meia-lata d'água. Aí meu pai voltava com as latas cheias, meu avô dizia, derruba, meu avô derrubava a água, eu disse, duas meia-lata d'água. Mas porque ele era muito pequeno, muito franzino, mas queria ser homem. E aí ele vinha, né, cheio de gás, meu avô ia lá e educava ele. Foi ensinando ele a questões como ética, caráter, ter uma visão de negócio também. Mesmo na simplicidade do meu avô, ele dizia, meu filho, tu comprou um negócio por 500, tu não pode vender por 500, eu tenho que botar teu lucro em cima, enfim. Meu avô dava umas dicasinhas pra ele e assim ele foi crescendo. Só um minuto, você está falando sobre o seu pai, Vilmar Ferreira, fundador e presidente da Aça-Cearense. Exato. Estudava lá no interior, dou até a sexta série. Consiga. Não, tranquilo. E aí eles dão até a sexta série lá e aí quando ele estava já chegando na maioridade, chegou pra minha avó e disse, mãe, eu vou pra Fortaleza. Só que do Marco pra cá, eram muitas horas, era o dobro do tempo que se tomava pra poder vir de lá pra cá, dez horas pra poder chegar aqui e a minha avó ficou meio assim, ele com pouco tempo vendeu tudo que ele tinha, juntou umas economias, pagou as contas do meu avô, escreveu uma carta pra um primo dele que ele sabia que tinha uma budega, uma mercearia ali no Morro da Leste Oeste e ele pediu emprego pra esse primo dele e veio pra cá numa carona em cima de uma carga de caminhão a noite inteira, comendo poeira mesmo, sabe assim? Impressionante. E eu gosto de falar da história da Searense, fazendo esse paralelo com a história da origem do meu pai, porque eu não quero perder isso na minha essência. Eu acho que isso é muito importante a gente saber de onde a gente veio, sabe? Ah, essa raça que está por trás, essa vontade de transformar, porque senão a gente acaba não reconhecendo o milagre que a vida traz pra gente, a Searense. E quando a gente não reconhece isso, a gente não honra, sabe? Então, por isso, quando eu falo da Searense, eu vou lá no sertão pra poder voltar. Então, eu fazer parte dessa história. Pra mim é muito importante isso. E daí a... Desculpa, Egídio. Não, por favor. E daí pra siderurgia, né? E daí pra realmente você contar a história dele lá no início, realmente, do garoto da roça, né? Mas como é que isso chegou a uma empresa de um porte tão grande como é a Searense, uma empresa que é um orgulho pro Ceará, né? Primeiro, eu agradeço. A gente trabalha muito pra isso. A gente acredita muito no poder da transformação. E aí eu entro na próxima fase da história dele aqui em Fortaleza. Foi trabalhar na meciaria desse primo dele. E ele começou, ele era muito afoguetado, trabalhava muito rápido. Pessoal chamava de relancinho. Ele era? É, não, ele é. Porque, pelo que eu conheço, ele ainda era. Ele endoida todo mundo que tá ao redor. Ele sai fazendo tudo que ele acha que precisa ser feito. E a gente vai juntando os pedaços aqui, sabe? Assim, ele vai desbravando e a gente vai organizando atrás, né? É bem assim. Se eu fizer uma analogia, é como a gente funciona hoje. Mas e aí, nessa meciaria do primo dele, ele começou a colaborar com o crescimento. Ele percebeu que da hora que ele entrou lá, algumas coisas começaram a mudar. Tipo, o primo tava vendendo banana. A banana tava apodrecendo. Ele fazia uma promoção. O primo brigava. Ele disse, mas se tu não vender agora na promoção? Claro. Amanhã vai apodrecer, vai pro lixo. Com certeza. Então, faltava feijão, faltava farinha, alguma coisa. Aí, ele ia comprar. Ele comprava uma saca com relação custo-benefício melhor do que quando o comprador anterior comprava quantidades maiores e tal. E ele começou a crescer. E, com dois anos, o primo dele chamou ele pra ser gerente, mas ele continuava ganhando o mesmo salário. Um terço de salário mínimo, na verdade. E era o que ele ganhava por mês. E aí, ele dizia assim, rapaz, eu sou bom nisso. Ele pensou. Creio eu que passou um pensamento mais ou menos assim na cabeça dele. Ele dizia, bom... Eu vou botar uma coisa pra mim. Eu vou botar a minha bodega. E aí, quando ele decidiu sair, o primo dele ofereceu aumentar o salário dele. Ele já não queria mais. Escreveu uma carta pro irmão dele, mais velho, chamando pra vir pra Fortaleza. Porque ele é de uma família muito grande, 14 irmãos. Meu avô, minha avó. E o meu tio não queria muito, não. Até que ele foi no interior e conseguiu convencer meu tio. Meu tio já tinha também uns bichinhos, umas cabecinhas de gado, umas besteirinhas. Vendeu. Veio pra Fortaleza. E entrou de sócio com meu pai nessa mercearia. Eles começaram a crescer e começou a dar certo. Mercadinho, dois irmãos. E meu pai decidiu, então, trazer a família inteira do interior pra cá. Aí, meu tio disse, tu trouxer a família toda. A sociedade tá desfeita. Aí, meu pai disse, então, tá desfeita. E ele foi porque meu pai, ele sempre teve essa coisa de colaborar com o crescimento dos outros. Ele sempre puxou pra ele a responsabilidade de desenvolver as pessoas e agregar. E, assim, ele trouxe a família inteira pra cá. Os irmãos. Os irmãos todos, minha avó, meu avô, tal. E ele montou um mercadinho que depois ele deixou pro meu avô e montou um depósito de bebidas. E começou a ganhar um dinheirinho de verdade com depósito de bebidas. Quando ele tava ganhando um dinheirinho de verdade com depósito de bebidas, um dia meu avô voltando da missa, chegou pra ele e disse, meu filho, não tô feliz com teu negócio, não. Bebida não pode trazer felicidade pro homem. Imagina. Bíblico. Um pai de família, trabalha, pega o dinheiro, gasta com bebida em vez de botar comida na mesa. Missão bíblica. E a nossa família era muito humilde, assim, aponta a minha avó, ela, quando os meninos eram pequenos, ela abria uma esteira no chão, fazia a panela do feijão que o meu avô mesmo era quem plantava, quando da época de milho, né, plantava milho e compartilhava entre todos. E meu avô era aquele cara muito generoso. Então, ele via um andarilho, ele dizia, Francisca, prepara um prato pra aquele senhor. Ah, meu filho, vai faltar comida, só tem o nosso, ele deu o meu. Então, assim, meu avô tinha isso muito forte nele. Eu acho que meu pai herdou essa característica. E aí, por isso, eu creio que ele trouxe todo mundo e se sensibilizava muito com as orientações do meu avô. Cheguei na resposta da pergunta dele. Como é que surgiu, então? Pois bem. Do depósito de bebidas. Foi depósito de bebidas. Com uma semana que meu avô disse pro meu pai que não era feliz, meu pai vendeu o depósito de bebidas. Juntou 50 mil dólares, que é a referência que ele tem na época. E pensou em montar uma lojinha de material pra construção. Meu pai não é muito de escutar o que o pessoal fala, mas ele tá conversando com um amigo na rua que ele tinha acesso lá, que tinha uns amigos no comércio. E ele disse, rapaz, você tá aí montar um negócio de construção? Aquele cabo ali da rua da frente montou um negócio de aço, tá rico, tem dois anos. Montou um negócio de aço. De aço, de vender aço. Tem dois anos e tá rico. Aí ele pensou que ele deu um estalo. Ele gosta muito de falar dessa história dos estalos que ele tem. E, então, ele começou a procurar de quem é que ele ia comprar aço. Mas o mercado era muito fechado, ele não conseguia. Então, ele resolveu comprar aço, o mercado era fechado e ele não conseguia. E, então, ele descobriu... Pode falar. Pode falar. E aí ele descobriu que existia a comercial Gerdau, existia a Gerdau em Recife, ele juntou esse dinheirinho que ele tinha numa capanga, botou debaixo do braço e viajou pela primeira vez de avião, dizia que ele amou e foi pra Recife pra poder tentar comprar aço e ficou lá na porta da Gerdau esperando ser atendido e ninguém atendia ele, ele não tinha hora marcada, ninguém sabia quem era ele e tal. Quando foi chegando perto da hora do voo dele de voltar, que ele viu que ele não ia ser atendido, ele se desesperou. Aí chegou pra recepcionista lá, a moça que atendeu, ele disse, moça, eu preciso ser atendida, eu não saio daqui sem aço. Quanto à história dele, eu vim do interior, tudo que eu tenho tá nessa capanga, eu tenho tantos irmãos, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, já era casada, já tinha os três filhos e eu não tenho como sair daqui sem comprar aço. Tô com dinheiro aqui dentro e aí a moça foi lá dentro, falou com o diretor, o diretor também se compadeceu, recebeu ele e disse, meu irmão é o seguinte, tá bom, vou vender pra ti, entendeu a história, mas é assim, tu vem, tu paga antecipado todo mês, quando tu vender a carga que eu vou mandar pra ti, tu volta aqui e traz em dinheiro e assim, meu pai passou muito tempo fazendo, comprando, vendendo, comprando e vendendo. Da Gerdau até que chegou uma hora que ele começou a crescer demais e aí quando ele começou a crescer demais, a Gerdau começou a não querer mais vender pra ele, porque de repente ele já era o maior distribuidor de aço aqui de Fortaleza, daqui a pouco do Ceará, começou a tomar uma proporção maior e aí a Gerdau parou de vender e ele começou como Ferroquei e foi quando ele transformou a Ferroquei em aço cearense. Finalmente cheguei no ponto da pergunta. Só pra gente ter um, se posicionar aqui, cronologicamente, né, quando é que foi mais ou menos essa transição aí? 79. 79 e aí a aço cearense realmente foi fundada. Na verdade foi fundada a Ferroquei, que anos depois virou, poucos anos depois virou aço cearense. Que virou a cearense. É uma história impressionante, né Gidio? Perfeito, aí parou, deixou de comprar o aço produzido no Brasil e aí passou a importar? E aí ele foi abrindo, né, desbravando o mercado e começou a olhar o que é que existia por perto, né, Argentina, começou ali discreto e depois ele foi ampliando, 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 conseguindo outros fornecedores, foi crescendo e aí ele teve um insight, né, ele era distribuidor, né, trabalhava só do comércio, comprava e vendia e ele decidiu montar uma indústria de tubos e assim a gente entra na área de metalurgia que você perguntou. Passou a verticalizar. Exato, não para a linha toda, porque a indústria de tubos é só trabalha a linha de planos, né, e longos é da construção, veio depois, embora a gente tivesse produtos longos no nosso mix, mas como um distribuidor, não como um produtor. E aí a gente foi, ele foi montar, a indústria aproveitou as leis de incentivo que da época do Taço de Reissat e tal e montou uma planta, muito pequena a planta na época e começou a fazer tubo e o pessoal dizia, viu, Mara, tu não é industrial, cara, tu vai se meter com isso, né, ele disse, mas eu, ele era um comercial muito forte, ele disse, mas você contrata engenheiro, bota lá, eu sei vender, acaba produz, eu, e eu vendo e foi dando muito certo, foi ampliando, ampliando, então aquela planta que eu acredito que na época tinham, o que, 4 mil metros quadrados, hoje tem mais de 200 mil metros quadrados de área coberta. A maior planta de tubos da América Latina e, assim, a gente realmente se transformou numa referência e cresceu a ponto de conseguir, com o resultado dessas operações, montar a nossa planta siderúrgica no estado do Pará, em Marabá. Essa transição do comercial para a indústria foi um ponto de inflexão fundamental na história da empresa, então. É, não foi nenhuma transição, na verdade, foi uma absorção de um novo negócio, porque a gente não... Foi uma expansão, né, digamos assim. É, a gente não abriu mão da distribuição para ter a indústria, né, a gente passou a ter a distribuição, a indústria e, em seguida, a planta de siderurgia Sinobras no Pará, que no final desse ano a gente vai estar mais que duplicando ela, então a gente saiu de uma lojinha de aço... Vai duplicar a fábrica do Pará? É. A usina lá. O que quer dizer duplicar? Você vai duplicar a produção? É mais que duplicar a capacidade de produção, né? Capacidade produtiva e também física, né? Então, hoje a gente tem... A gente está com... Tem uma capacidade de um milhão de toneladas, a partir do ano que vem a gente vai ter... Ano total, do grupo todo? Do grupo todo. A partir do ano que vem a gente vai ir para uma capacidade de um milhão e quatrocentos e cinquenta mil toneladas, porque a que está sendo ampliada é só a de lá, né, então, por isso são quatrocentos e cinquenta mil e não... Senão os dias dizem assim, ah, um milhão vai para dois milhões, né? Não, porque a metade do nosso negócio é aqui, a gente faz os planos. Só fazer a conta. E aí tem a operação de florestas, a gente tem quase quarenta mil hectares de árvores, de florestas, de fazendas, que a gente planta eucalipto para a nossa produção. O Instituto Acearense... Mas planta eucalipto, aí depois usa o eucalipto... Usa no processo produtivo. E depois planta de novo, refloresta. É aí, refloresta. Em sete, sete anos? Sete, sete anos. Então, assim, de uma lojinha de ferro com dois colaboradores, o grupo Acearense com mais de quatro mil colaboradores, mais de quarenta mil impactos indiretos no mercado de trabalho, seis bi de faturamento... Seis bilhões de faturamento no ano passado? Ano passado seis bi, quatrocentos. Que começou, na verdade, com a Budaguinha, na verdade, começou na roça, né? Que começou na roça, é isso. Da Budaguinha, da Budaguinha para o depósito de bebida, do depósito de bebida para uma pequena venda de aço, né? Para depois, essa gigante cearense. Aí me diz como é que eu não honro essa história. É. Como é que eu não vou querer trabalhar, não vou querer me dedicar a uma história dessa. Ela é linda demais, assim, para mim, né? Não sei para vocês. Os irmãos deles continuam com vocês? No início, alguns deles trabalharam juntos, hoje só tem uma que realmente está dentro da empresa com a gente, mas a gente tem outros que são nossos grandes clientes. Porque o meu pai foi dando oportunidade para a família. Então, eu tenho um tio que hoje é um dos grandes no estado da Paraíba, né? Então, eu tenho tios, eu tenho um no estado do Piauí, tem pessoas da família ou grandes amigos que a gente criou um laço. Tudo trabalhando como cliente da... Como cliente da Cearense. Foi uma decisão do meu pai. Ele disse que, em vez de ele montar filiais no Brasil, se ele tivesse esses clientes VIPs, que daria continuidade ao nosso trabalho lá. Então, a gente podia ter um pé em todos os estados, sem precisar estar presente, administrando e correndo todo o risco de gestão tal, que envolve uma expansão. Então, sair do Ceará e do Pará para o Brasil inteiro. Bom, vamos aterrissar agora no ano de 2023, do século XXI. Onde está a aço cearense nesse cenário atual? A cearense nesse cenário atual... Interessante, ninguém me fez essa pergunta. Foi iluminada. Foi, foi iluminada. Acho que a cearense está num momento em que ela entendeu o potencial que ela tem. Ela entendeu a responsabilidade, num outro nível, de uma empresa que nasceu dentro de de uma família e que ela teve a capacidade de se profissionalizar, de romper várias barreiras do mercado de siderurgia no país. Uma empresa que tem um viés onde a própria família enxerga com um olhar de perpetuação, de profissionalização cada vez mais, de legado, de governança. Então, ela está num momento em que a cabeça do Vilmar está se transformando em tecnologia dentro da empresa. Aquele DNA que ele tinha nato, o cara que fazia tudo. A gente está conseguindo fazer uma... Como é que eu posso dizer? Uma tradução disso dentro das pessoas, culturalmente. E empregando a velocidade e todos os ganhos que o mundo de hoje consegue trazer para a gente, seja dentro do viés produtivo, seja dentro do viés comportamental, tecnológico, sofisticação de alguns processos, simplificação de outros, que a gente aprendeu também que deixar a coisa sofisticada demais, às vezes, atrapalha, burocratiza, pesa. Então, a gente está num momento, acho que, de muita lucidez. Muita lucidez na vida prática da empresa e no resultado. O fato de ser... Gostei dessa resposta. O fato de ser uma empresa familiar, o que é que você acha que agrega e o que é que você acha que dificulta para o desenvolvimento de uma companhia tão grande como a Cearense? O que é que ajuda a ser uma empresa familiar? Sangue no olho e coragem de decidir. O executivo, ele pode ter algum receio. Pô, se eu fizer isso aqui, dá errado. O dono, não. O dono... A gente até usa a expressão, amarra no rabo do dono. O cara vai dizer, amarra no rabo do dono, vai. Então, foi isso que fez a gente crescer. Essa é boa. A gente dá crédito para clientes que o restante do mercado não dava crédito. E como meu pai é um cara que só ajudou até a sexta série, então ele não se impregnou com teorias. A teoria era o que ele analisava, testava e dava certo. Então, esse método adial de fazer as coisas acontecerem já faz parte da vida dele. Porque ele era um cara de tentativa e erro. E foi assim. Errei, aprendi. Fazer apostas, né, também. Errei, aprendi. Acertei, aumento o passo. Aumento o ritmo, levo o voo, tal. Então, assim... E assim, a gente foi crescendo. A empresa familiar tem muito disso. Sabe do DNA, da cultura, da vontade de deixar legado. Um senso de contribuição muito forte. Como é que a Cearense se posiciona num mercado tão disputado e tendo multinacionais presentes no fornecimento da matéria-prima, que são os aços planos, as bobinas de aço? Como é que vocês estão enfrentando esse mercado? Como é que a gente se infiltrou nesse mercado? Como que se diferencia também, né? Um dos pontos que eu acabei de comentar aqui, crédito. Uma das coisas que fez com que a gente crescesse lá atrás foi dar crédito para quem ninguém dava crédito. Nosso cliente é muito pequenininho. É pulverizado, né? Então, entre 80% e 90% dos nossos clientes são pinga-pinga. São clientes que lá atrás, se você puxar a Serasa dele, dizia que o cara não tinha nem linha de crédito para ele, que não tinha informação comercial suficiente. E a gente foi testando. E foi dando certo. Construindo um histórico com ele. Correndo riscos, né? Correndo risco e a gente começou a perceber, pô, o cara paga. Por quê? Porque se ele não comprar de mil, ele vai comprar de quem? E a gente foi construindo esse relacionamento de confiança com o cliente. O cliente foi crescendo. Hoje, ele é muito grato a gente. Então, esse foi um ponto. Um outro. Quando a gente montou a indústria em Calcaia, as outras fábricas que trabalhavam com o mesmo produto que a gente passou a industrializar, eles só trabalhavam com make-to-order. Você diz o que você quer, ele produz. O Vilmar disse, não. A gente vai fazer make-to-stock. Eu produzo, boto no chão. Quando ele quiser, bufa, eu entrego. Sendo rápido, ágil. Então, assim, alguns diferenciais no serviço foram fazendo com que a gente... Porque é muito caro o aço. O aço não é barato. Você vai fazer uma obrazinha, você deixa, assim, alguns milhares de reais em aço. Em aço. Verdade. E aí, o cliente não tinha que imobilizar o capital dele. Por quê? Porque estava na cearense. E como a gente tinha essa dinâmica com ele de confiança, o cliente, às vezes, depositava dinheiro na nossa conta sem nem ter comprado. Não, deixa o dinheiro aí. Ah, é? Então, a gente acabou criando uma relação onde esse jeito nosso de dar crédito, o nosso jeito de ter o produto no chão, a logística que entrega no Brasil inteiro com fracionamento de carga muito pequena. A gente entrega, assim, volumes muito baixos em lugares muito distantes. Fez com que o cliente entendesse que a gente era o quintal deles, mesmo estando no Ceará, entregando no Brasil inteiro. Então, esses são alguns pontos que fizeram a gente comer pelas beiradas dentro desse negócio. E o meu pai, que não é morredor. Os fornecedores de aço, por exemplo, eles têm aço cearense como um grande cliente. E como é que essa relação com o fornecedor? A gente trabalha com o fornecedor parecido com a gente trabalha com o cliente. A gente dá muita liberdade para o cliente. E o fornecedor faz isso com o aço cearense? Não na mesma proporção que a gente faz com o nosso cliente. Dependendo do momento, do contexto, do que foi colocado na mesa, a gente pode precisar fechar com eles alguns ciclos de volume e tal. Mas a gente trabalha para ter flexibilidade nisso. Hoje, quais são os produtos principais do portfólio de vocês? Quando a gente fala de aços planos, a gente fala de chapa. Primeiro tubo, perfil, chapa. Esses três são os nossos principais. Só para o nosso espectador ter uma noção melhor, porque a gente está entrando aqui em um nicho mais específico. Esses produtos são utilizados em que tipo de cadeia? Só para a gente ter uma... Tá. No mercado de indústria, indústria moveleira, linha branca também. Construção civil. Construção civil, que são os longos da Sinobras. Então, assim, se a gente for fazer um... Os longos para fazer as armações para o concreto armado, né? Também. Tela, tela coluna, os SI50, que é o nosso CA50, o SI60. Então, assim, essas são as nossas principais linhas quando a gente fala de longos de planos. E aí tem um aço especial, que é o aço inox. Olha, a ArcelorMittal, que comprou a siderúrgica, que era da Vale, a siderúrgica do PSEN, a CSP, a ArcelorMittal, que é uma multinacional indiana, a maior, talvez a maior do mundo. Gigantesca. Ela está com a ideia, tem uma promessa feita aos cearenses, eu sempre cobro essa promessa, de instalar uma laminadora na siderúrgica do PSEN. Quando essas laminadoras forem instaladas, a situação da arcearense vai melhorar, não? Eu acredito que sim. A gente é um grande consumidor de bobinas de aço. O que a laminadora vai fazer é isso, pegar as placas, transformar em bobina. Agregando valor, né? Pode fazer muito sentido para eles ter a gente como um... Ter um grande cliente ao lado. Exato. E aí, logisticamente, é muito interessante, tanto para eles como para a gente, deve reduzir muito o custo, mas aí tem um arsenal de elementos para fazer essa conta fechada. E temos que esperar também que essa promessa se cumpra, né? Porque, por enquanto, é só a promessa. É, exato. Já é antiga também, né? É muito antiga. É, exato. Mas, pelo menos, eles já compraram a planta, né? Então, vamos ver agora como é que vai ser o desenrolar disso. E, pelo que se vê, eles não vieram para brincar também, né? Eles vieram realmente para expandir, para sofisticar a planta. Então, a gente... E o Ceará está muito bem posicionado, né? Geograficamente, o Ceará é muito bem posicionado em relação ao restante do mundo. Verdade. Equidistante da Europa e da costa leste dos Estados Unidos. Exato. Então, acho que tem tudo para eles avançarem nisso. Acho que é o tempo que eles precisam para conhecer a planta que eles compraram, olhar realmente outras oportunidades. Tem muita descoberta. Você estuda, estuda, estuda para poder fazer um processo de aquisição como esse. Mas, você só descobre realmente o que é que vai acontecer depois que você começa a operar, né? Vamos ver como é que eles vão se posicionar depois que tiverem um pouco mais de maturidade na operação. Você falou que o seu pai, o Vilmar, agora está dedicado à tecnologia, não é? Na verdade, ele não está, não. A gente está dedicando os nossos esforços em transformar o conhecimento dele, colocar em ferramentas que a gente possa, nos momentos adequados, ir virando as chaves. E ele está aceitando essa... Ele é muito pró-desenvolvimento. Muito progressista. Muito progressista. Quer dizer que a absorção da tecnologia, ele está disposto a fazer isso? Disposto a evoluir. E qual é a... O que é que vocês têm captando no mundo de tecnologia, de nova tecnologia, na fabricação de produtos oriundos do aço? Hoje, a gente tem um projeto que está terminando daqui a alguns meses, o estudo de viabilidade técnica e financeira, de a gente, com a parceria com a Vale, ter uma planta de aço no Pará, fazendo um aço verde, usando biomassa. Lá no Embarabá? Lá em Marabá. Quer dizer, vocês teriam um... Essa notícia é... É nova. É novíssima. Quer dizer, então, o grupo aço cearense está comunicando ao distinto público, ao distinto auditório que nos vê em hoje, no Conta Bem, que vai fazer um investimento junto com a Vale para a produção de aço verde lá. Esse aço será um aço plano? Será uma laminadora? Está em estudo ainda? A gente está já nos, finalmente, do estudo. O estado do Pará tinha uma... Como é que eu posso dizer? A Vale tinha um compromisso com o estado do Pará e entendeu que a gente seria um sócio estratégico... Um meio pelo qual faria isso. Conseguir fazer essa planta acontecer. E a gente deve muito ao Ian, que é o nosso vice-presidente, que esteve com você recentemente, porque ele conseguiu construir na Sinobras uma imagem junto ao governo do Pará de respeito, de credibilidade, de excelência, de entrega, de compromisso. E, assim, a gente foi convidado com a gigante, que é a Vale, para montar esse projeto lá. Então, a gente está terminando o estudo de viabilidade, funcionando, as contas todas se fechando, a gente vai conseguir produzir o tarugo nessa planta, que é o principal insumo para a gente colocar dentro da nossa linha de produção da Sinobras e transformar ele nos aços longos. A gente está falando de... Não é lá... Não tem uma ideia de laminadora, não. Não, a gente faz... Lá é a produção do tarugo, que hoje a gente já tem produção do tarugo, só que a gente, com a duplicação, a gente não vai ter tarugo suficiente na nossa produção para atender a duplicação da produção de aços longos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar comprar tarugo do mercado. Uma parte do tarugo. Com essa planta, a gente para de comprar e a gente produz o complemento do insumo. Para quem está em casa, o que é o tarugo? O tarugo é um bloco longo de aço quadrado que sai do lingotador. É como se fosse uma placa de aço, é isso? É, só que a placa é eslitada, digamos assim. A placa, ela vem numa largura diferente. O tarugo, ele é como se fosse um cubo longo. Certo. Como se fosse um cubo longo que entra dentro do processo produtivo. É uma coluna. Formato de uma coluna. É, formação de uma coluna. Além de... A gente está falando de um empreendimento de que porte? Incapacidade e também investimento. Esse novo empreendimento que está sendo finalizado... Cujo estudo está sendo finalizado. Para o estado do Pará. Para o estado do Pará. Exato, é o estudo que vai dizer qual é o tamanho ideal, qual é o investimento ideal, apropriado. Então, assim, eu ainda não tenho condição de passar esses dados. Mas eu tenho dessa resposta. A gente conversa. E será no estado do Pará? Não, eu quero ir em primeira mão, viu? Quando você tiver a informação. E será no estado do Pará? Porque há o compromisso da Vale, que vai ser sócio do empreendimento. Sim, inclusive o modelo de sociedade é um ponto que está sendo também analisado. Como é que eles vão entrar dentro desse projeto? Se não vai ter no futuro um interesse de a gente ficar, a gente assumir completamente isso ou não. Então, assim, ainda está nessa fase. Você falou no aço verde, esse empreendimento tem como foco o aço verde. De alguma maneira, está no radar do grupo Acearense esses projetos de hidrogênio verde? O grupo está, de alguma maneira, vendo alguma forma de entrar nisso? A gente não pode abraçar o mundo com as pernas, né? E a gente entende que, e o Wilmar fala muito isso, né? Já tem gente olhando isso. Se for algo bom, a gente, e fizer sentido para o nosso negócio, a gente pode incorporar. Senão a gente vai virar um consumidor dessa energia. Mas como nós estamos falando de aço verde, ele para ser verde precisa ser produzido com energias renováveis. É, exato. Vocês lá no Pará e aqui no Ceará já usam energias renováveis para a sua produção? Não. Hoje a gente tem uma subgestação, a gente compra energia no mercado. No mercado livre. No mercado livre. E, na verdade, a gente também consome a nossa energia de Belo Monte. Belo Monte, a gente tem 1% lá de participação e a gente é autoprodutor. Vocês são sócios da Belo Monte? Sim. É mesmo? Eu não sabia. 1% do capital da Belo Monte. A gente consome a energia de lá, né? Quando a gente está falando de Sinobras. E o excedente a gente vende no mercado. Agora, com a duplicação, a gente vai poder consumir toda essa energia. Eu vou já chamar o intervalo. É, uma energia renovável, porque ela é hidráulica. Só antes da gente chamar o intervalo. Mas não desse modelo, desculpe, mas não desse modelo de eólica, fotovoltaica. A energia hidráulica também é uma energia. Hidrogênio verde, não nesse modelo novo. A energia é um custo bastante significativo na cadeia da siderurgia, né, Aline? É, é sim, com certeza. Nossa subestação de hoje na Sinobras, ela é suficiente para atender toda a cidade de Marabá. E agora, com a duplicação, a gente realmente vai precisar consumir muita energia. E que bom que a gente já é autoprodutor. Então, é uma diluição desse custo. Como é que a Associação está vendo hoje a economia brasileira diante dos novos tempos, dos novos desafios, do novo governo? Vamos lá. O novo governo, ele tem tudo para um país populoso como o Brasil, de baixa renda na grande massa. Ele tem uma vocação de transformação, de desenvolvimento, porque ele tem esse olhar. Então, a gente acredita que esse início foi um início difícil, está sendo um início difícil. O governo está se articulando. E a gente acredita que ele conseguindo fazer as mexidas que ele precisa, o povo vai sim passar a ter um olhar diferenciado, vai poder passar a ter mais renda e consumir mais. A gente saiu de um Brasil, pensando no governo atual, sendo o mesmo governo de 2011. Quando a gente olha, a gente saiu de um país que tinha uma taxa de desemprego de 6,5%. A gente superou os 13%. Hoje está em 8,5%, mais ou menos. Exato. Chegou a superar 13%. Então, numa população, se a gente falar da população ativa de 95 a 100 milhões de habitantes, a gente está falando de quase 10 milhões de pessoas desempregadas. A gente chegou a ter 13 milhões quase de pessoas desempregadas. Então, assim, se o trabalho que for feito conseguir realmente colocar esse pessoal, essa população no mercado de trabalho, tendo renda, se a gente conseguir equalizar as contas de juros, de inflação, de renda familiar, salário mínimo, conseguir voltar para um nível onde ele tem um potencial de consumo maior, então o Brasil tem muito a crescer. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Eu sei que é delicado falar sobre governo, porque todo governo tem prós e contras, mas nessa balança, considerando o que representa o Brasil, a população do Brasil, as nossas necessidades, eu acredito que é um momento, sim, de olhar para o povo e dar essa condição para eles de crescimento, porque o povo crescendo é quem consome e a gente cresce junto. Aline, queria falar sobre um capítulo difícil na história da Associairense, que foi a recuperação judicial, da qual, inclusive, a empresa já, felizmente, já saiu. O que é que levou, qual foi o cenário que levou a Associairense a entrar em recuperação judicial e o que é que também levou a sair? A gente acreditava, a gente acredita muito no Brasil. Imagina um Brasil que estava crescendo, sexto país no ranking mundial, salário mínimo é que parado ao dólar nunca tinha estado tão potente naquela época, muitos investimentos acontecendo ao mesmo tempo, as previsões eram as melhores possíveis e a gente estava investindo, investindo em crescimento, investindo em fábrica, investindo, aumentando o quadro de colaboradores, o Brasil comprando muito aço, construindo, grandes construtoras crescendo. Então, assim, o Brasil realmente estava muito bem posicionado e a gente estava acreditando nele. O que é que aconteceu? aconteceu uma tempestade perfeita. De repente, o governo começou a tomar algumas decisões e colocou o Brasil em uma posição muito delicada. O mercado do aço, coincidentemente, no mesmo momento, também teve uma queda muito drástica. Então, imagina só, a gente com alavancado, endividado, fazendo investimento. O aço, a gente sempre trabalhou com estoque, porque a gente comprava super bem para poder atender o cliente super bem. Então, a gente tinha 12, de 12 a 14 meses de estoque, numa média. O aço comprado a um preço X, passou a custar metade desse X e a gente tinha que colocar isso no preço de venda. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? 2015, por aí. O que é que acontece com isso? Você tem que vender com prejuízo. Se eu comprei por 10, eu tenho que vender por 5. 50% foi prejuízo. Então, imagina, a taxa de juros não fecha. Todos os projetos tinham sido desenhados com uma média de juros X. O juros foi para 14,25 ao ano, a Selic. Só que você não paga para o banco 14,25, você paga 14,25 mais o expresso do banco. Verdade. E quando você começa a quebrar os covenants porque o mercado está ruim nos contratos, você começa a ter um step-up do custo dessa dívida. A conta não fechava. E a gente comprava, na época a gente importava muito. Lembra que no início, no primeiro bloco, você me perguntou assim, ah, quantos por cento é importado e tal? Então, a gente praticamente naquela época só importava, a maior parte era importado. Aí você comprou um aço que estava o dólar 2 reais e o dólar foi a 4 reais. Tua dívida dobrou em dólar, tua dívida aumentou o custo e não tem projeto no mundo que feche a conta com um cenário desse. E o Brasil entrando em recessão, ou seja, não estava comprando tanto aço como vinha. Então, assim, foi uma tempestade perfeita. A gente relutou para pedir a RJ ao meu pai. Ele tinha um sentimento da época da concordata. Então, assim, ele não tinha esse desejo, mas chegou uma hora que ele viu que era a solução. Eu teria tentado mais, sabe, eu teria tentado outros artifícios, a gente vinha renegociando, sendo que alguns dos credores começaram a ter problema para poder decidir apoiar a nossa reestruturação de dívida. Porque existiam alguns deles que não operavam com a gente, comprou a nossa carteira. Então, eles se sentiam inseguros. E aí foi quando o meu pai disse assim, não, a gente vai pedir a RJ. Tem muita empresa que faz RJ da maneira errada e eu vou mostrar para o país como é que a gente vai fazer um RJ para salvar a empresa. Não era para salvar a pessoa física, era para salvar o negócio. E ele disse, eu quero ser um exemplo de RJ no país. E eu acredito que ele tenha conseguido, porque a gente conseguiu aprovar a nossa Assembleia num espaço recorde. A gente conseguiu cumprir todo o período do bienio legal com a maior velocidade possível. A gente conseguiu resgatar os nossos clientes, os nossos colaboradores. E a gente teve o melhor ano da nossa história em 2021. E a gente tinha uma meta de, em 2024, estabilizar toda a nossa sustentabilidade financeira. E a gente conseguiu bater essa meta. A gente considerou essa meta batida ano passado. Que foi quando a empresa saiu da RJ, né? Não só por ela ter saído da RJ, mas por a gente ter conseguido realmente estabilizar os nossos processos, os nossos faturamentos, os nossos resultados, as margens, a caixa e os novos investimentos. Então, assim, a gente entendeu que aquela meta de 2024 tinha sido batida e a gente mudou a nossa visão. Quer dizer, tirou o retrovisor. Não tem mais retrovisor. Vamos olhar para frente. O retrovisor a gente não pode esquecer, porque... E com as lições também. Para a gente não errar de novo. Então, assim, onde foi que a gente errou, né? Ok. Tem que acreditar, tem que acreditar. Mas tem que pensar nos planos... Mas errou por erros da administração pública federal, que não soube administrar bem... Eu acredito que a gente tem, sim, que se corresponsabilizar por algumas coisas, sabe? Fazer a leitura adequada do mercado. Para não ser só o governo como culpado. A gente não pode. Acho que a partir do momento em que você só responsabiliza o outro por algo que te trouxe um dano, você está negligenciando o teu poder de adaptação, o teu poder de reposicionamento. Então, eu acredito que, sim, tem um peso nosso nisso. Hoje, como é que está o setor, Aline, do aço? É um setor que veio enfrentando algumas volatilidades ao longo dos últimos anos, mas hoje, como é que você avalia esse cenário? Tá. Em relação à precificação também, né? Tá. Ele funcionou muito bem nos últimos três anos. Infelizmente, a pandemia trouxe muita notícia ruim para a gente. Põe notícia ruim. Como mundo, mas na área de construção, não. Foi o contrário. Em relação a gente, por exemplo, as pessoas ficaram mais dentro de casa, elas queriam ajeitar as casas delas. Elas sentiam necessidade de fazer um puxadinho, a necessidade de colocar um banheiro, a necessidade de melhorar a infraestrutura pessoal. E os apoios aos auxílios emergenciais colaboraram muito para que elas tivessem condições de fazer isso. Então, esses últimos três anos foram anos muito bons para o mercado de construção. Hoje, desde o período da eleição, no segundo semestre do ano passado, um ambiente, um humor de insegurança, de incerteza, fez com que o mercado, em geral, não só do aço, mas ele desse uma esfriada, se puxou um freio de mão, a gente sentiu que deu uma desacelerada. E a gente agora está começando a esperar que essa mudança e adaptação do primeiro semestre consiga refletir em bons negócios para o segundo semestre em relação ao aço. Com Minha Casa Minha Vida, isso deve melhorar. Sim, embora a gente não venda aço até então, nossa história, nosso histórico não é de vender aço para Minha Casa Minha Vida, como eu falei no nosso mercado. Não, vende para as construtoras. Mas quando aquece, exato, quando aquece, aquece para todo mundo. Quando o negócio deslancha na área de construção, deslancha para todo mundo, porque se as grandes usinas venderem também para as construtoras, acaba que a gente consegue ter mais espaço e fica mais competitivo para os pequenos distribuidores comprarem da gente. Então, acaba que o consumo aumenta sim e faz uma diferença no nosso resultado. Como vocês são um grupo que atua em todo o Nordeste, ou, aliás, para além do Nordeste, tem fábricas no Norte. Como é que está o Ceará? O que o Ceará representa? Você, que é diretora financeira e comercial, o que o Ceará representa? Qual é a estatística que o Ceará tem para vocês? Ceará, para a gente, é... A nossa história é um ponto e outra é um Estado muito forte. É muito diferenciado o Ceará. É um Estado que realmente tem crescido muito no Nordeste, tem uma representatividade muito relevante para a gente, no nosso negócio. Existe São Paulo, que é um monstro. São Paulo é o mundo. É outro departamento. É outro departamento. O PIB de São Paulo é trilhão. É, então, assim... Mas o Ceará, ele realmente, assim, é um Estado que deu para a gente condições de ser competitivo, de ser estratégico, seja geograficamente em relação às nossas compras, a ter um porto que atende, um porto que entrega, que melhora o nosso potencial logístico, tanto de compra como também de delivery, né, dos nossos produtos para os clientes, além da gente também usar, óbvio, o rodoviário. Mas o Ceará é um Estado que abraçou o crescimento, o desenvolvimento com leis de incentivo, que faz com que a gente tenha condição de ser competitivo, que faz com que a gente tenha condição de gerar emprego. Então, assim, o Ceará, ele representa como market share da gente, um dos nossos principais Estados, e como visão de governo, de desenvolvimento em relação ao Nordeste e o restante do Brasil, diferenciados realmente. E depois do Ceará, sem entrar no Nordeste, sem entrar o Pará, que está no Norte, mas depois do Ceará, na estatística de vocês, qual é o outro Estado? Falando de Nordeste? Sim. Bahia. Bahia. Bahia é um Estado muito bom. Quer dizer, que compra muito de vocês. Bahia, Pernambuco, Paraíba, são Estados muito bons. Esses são os quatro. Se a gente falar de Norte, a gente Pará. Pará é muito forte no Pará. E Sudeste é São Paulo, não tem como. Mas a gente também tem... Mas vocês vêm também para São Paulo? São Paulo. E no Sul, Santa Catarina. A gente é muito forte lá, principalmente em Assos Longos, Rio Grande do Sul. Para a gente é um Estado forte. Quais são os números sociais de vocês hoje? Da cearense? Ah, a gente já está. Esse ano a gente bate 30 milhões de doação. São... 30 milhões de reais em doação. De reais em doação. Doação de quê? De alimentos? Doação para ONGs, para instituições, na área de educação, na área de saúde, na área de educação religiosa também. Então, assim, o Instituto, ele tem um trabalho... Ah, vocês têm um Instituto? A gente tem um Instituto. Instituto? Asso Cearense. Asso Cearense. Reconhece a importância do desenvolvimento social. Você tocou num ponto importante. Nós agora estamos com a governança corporativa, social e ambiental. Vocês, naturalmente, estão dentro dela. Tem até alguém responsável por isso. Sim, a gente tem uma frente de ESG. E você falou agora que em Tocantins estão localizadas as suas fazendas de produção de florestas, digamos assim, plantando eucaliptos que são cortados e usados como para aquecer suas caldeiras, talvez. Exato. E para usar também o carbono no processo produtivo do aço. Aí vocês fazem um reflorestamento nessa área. Que área é? Quase 40 mil hectares. De eucalipto? De eucalipto. Caramba, eu não sabia. Exato. Então, por favor, fale mais dessa área aí. Dessa área ESG. O ESG, né? O ESG. Então, assim, a gente tem as frentes na área social. A gente tem a frente da área de governança, que a gente está trabalhando, inclusive, a família. Não só a governança dos processos da empresa, mas a governança da família. E a área de ambiente, que as florestas trazem, dá para a gente essa condição e essa preocupação. E o grande projeto, como a gente comentou com a Vale, na área produtiva, né? O mundo não tem mais como negligenciar o impacto ambiental, o impacto climático, o impacto social. E a gente tem um projeto, além dos do Instituto Acearense, que a gente está apoiando agora, que deixa a gente muito feliz, porque realmente é um projeto disruptivo quando a gente fala de justiça social, que a gente está apoiando a construção da favela 3D aqui no Inferninho, no Ceará. É um projeto piloto, junto com a Gerando Falcões. E a gente realmente acredita no poder de um método que trabalha oito pétalas dentro da visão da favela, de uma comunidade. A pétala de educação, a da saúde, da moradia, da pequena infância, da primeira infância, do trabalho, do empreendedorismo. Então, assim, essa é uma das frentes de ESG mais completas que a gente, quando a gente fala do social, que a gente enxerga. Apoiar esse modelo que o Gerando Falcões está conseguindo empregar usando alta tecnologia. Tem mais gente envolvida nisso, tem mais empresários. Tem, tem mais empresários. Bom que são mulheres, né? Impressionante isso. Exato. Ticiana Rolim está envolvida nisso. A Aline Chaves Teles também. A Aline Teres, a Aline Chaves, ela tem os dois sobrenomes. Sua Chará. Exato. Também está envolvida nisso. E a gente está com o Rutenio do Pensando Bem, na favela do Inferninho, que tem o Beco Céu, a gente quer transformar ali num céu. E estamos envolvendo, dentro da Cearense, de uma maneira diferente, a gente está fazendo um piloto interno também, onde não só os acionistas e o Instituto aportam dentro desse projeto, mas os nossos colaboradores também estão tendo a oportunidade de aportar. A gente está criando uma mecânica onde eles também podem, recorrentemente, ao longo dos três anos de projeto, fazendo as doações pessoais e poder dizer que eles participaram de um processo de transformação social e de justiça social dentro da favela, em vez de ser só um assistencialismo. Aline, qual é a resposta, por exemplo, nessa comunidade? Qual é a resposta das pessoas que moram lá, quando vêem você desenvolvida nisso? Eu acredito que eles ainda estão em uma fase de... Desconfiança? De desconfiança. É, tipo assim, opa, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Por que vão fazer isso aqui? Nunca fizeram. E a gente está tendo um apoio... Essa desconfiança já foi maior. É, e a gente está tendo um apoio do governo do Estado, da Prefeitura, Cagesse, alguns órgãos que precisam, você não consegue fazer nada sozinho. Então, é realmente, assim, um casamento. Você pegar alguém que tenha a visão social, que tenha uma tecnologia diferenciada social, a vontade de fazer acontecer, que é de dentro da favela, que é o caso do Edu Lira, do Gerando Falcões e do Rutênio, do Pensando Bem. Você tem à frente o interesse do governo de melhorar e desenvolver aquela área, o interesse da Prefeitura, do município, o interesse de outros órgãos que são de saneamento, de água e das organizações privadas, das pessoas que estão olhando para o futuro de um jeito diferente, com um olhar de legado, de contribuição estruturada, fundamentada, sólida. Isso é um novo capitalismo? Eu não sei se o nome disso é novo capitalismo, não. Acho que ainda não deram um nome para essa transformação. mas ele vai chegar. Eu chamo isso, num momento de justiça social, é a gente abrir os olhos que a gente precisa fazer justiça social. Porque a gente não cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho e a gente tem um compromisso muito grande porque a minha família, por exemplo, não é uma família que veio de berço de ouro. Então, meu pai é um desses caras que furou a onda. Meu pai é o cara que passou pela favela. Então, a gente sabe o que acontece quando alguém de potencial fura a onda. Muda a vida mesmo. Ele muda a vida. Ele gera emprego, ele gera renda, ele gera imposto, ele gera transformação. E a pessoa interiormente também muda. Muda. Total. É muito diferente de você... Se ela tem fé, ela passa a ter mais fé. Ah, passa a acreditar, passa a ver que o limite dela é muito maior do que o que ela imagina, porque ela vê gente lá que não dorme, que dorme mal, que passa necessidade e consegue superar. E pode gerar a sua própria rede de prosperidade também. Total. E essa é a intenção. É que eles não precisem mais viver de pedir, porque eles vão ser capazes de construir o que eles precisam para viver. Aline, só para a gente fechar, que já estamos aqui chegando ao fim da nossa entrevista, que inclusive foi muito prazerosa, né, Gide? Foi um papo bem bacana. Muito bom. Eu não poderia deixar de perguntar. A gente começou falando sobre o início, lá atrás, na roça. E vamos fechar falando de futuro, né? O que é que a Associairense almeja para o futuro? Vamos supor, daqui a cinco anos, onde é que a empresa quer estar? Daqui a cinco anos, eu penso que dentro dos nossos projetos, é realmente a gente conseguindo concluir como um projeto de boa viabilidade, esse da Vale. É um projeto que não se constrói da noite para o dia. A gente já está com a nossa planta que está sendo duplicada agora, não só operando em 100%, mas a gente vendendo e lucrando com esse 100% da operação dela, usando todo o nosso potencial de negócio das plantas também do Ceará, aumentando a nossa participação e o nosso investimento na área ambiental, nas nossas fazendas, aumentando mais ainda as nossas florestas. E com esse projeto da Vale dando muito certo e sendo uma referência de aço verde para o mundo, porque eles estão com dois projetos, um na França, esse no Pará, e a gente pode sim mostrar que é possível fazer aço. Futuro é promissor. Pode ser um marco, inclusive para a siderurgia brasileira. É interessante que meu pai nasceu no marco, então o marco faz parte da vida dele. É verdade. Aline, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Foi massa o nosso papo aqui. Muito bom, muito bom. Eu fico muito contente e mais contente ainda pela torrente de informações, a maneira fácil com que você fala e expõe os problemas e as soluções, de maneira que estamos saindo daqui completamente, 100% bem informados sobre a asso cearense e o futuro que ela tem na economia do Ceará e dessa parte grande do Nordeste, do Norte do país, se Deus quiser. Quero muito agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história, influenciando e inspirando outras pessoas a acreditar que é possível, sim. É possível a gente mudar esse mundo, mudar o nosso país e dar o nosso tom. Deixar um legado. Com a Aline Ferreira, a gente encerra a primeira temporada do Conta Bem, que contou aqui com oito entrevistados, oito entrevistados, oito personalidades cearenses, grandes empresários de vários setores diferentes. Um milhado que o outro. Então a gente fecha aqui com chave de ouro essa primeira temporada do Conta Bem. Foi um grande prazer. Obrigado pela sua audiência. A gente espera você na próxima. Um grande abraço, hein?